Olá pessoal, aqui é a Cátia Voroni e a Sofia e a gente está aqui hoje para falar para vocês sobre o lançamento da revista digital gratuita do Corujando Por Aí, Educação Ambiental. A primeira edição da revista do Corujando Por Aí é especial só sobre as corujas, essas aves fantásticas que geram tanta curiosidade nas pessoas. Então, se vocês amam corujas, vocês vão amar essa revista. O link para vocês poderem fazer um download gratuito está aqui embaixo. Então, um grande beijo e boa leitura!